Eu falei para a produção, nem faz texto, que eu vou falar do meu coração. E o que eu vou falar, nem sei também, mas Deus vai colocar as palavras aqui na minha boca, porque eu tenho uma gratidão muito grande por ele. Imagina, durante 20 anos fazendo a mesma coisa, que era entrar na loja, sair da loja vendendo produto, e de repente eu tinha que fazer entrevista com alguém que eu sempre admirei desde pequenininha, com alguém que é um ícone e de uma sensibilidade, de uma cultura ímpar. É a hora que eu tremei na base, né? E foi uma delícia, foi surpreendente o jeito amoroso com que ele me recebeu, com que ele me tratou. E logo depois dessa entrevista, que foi externa, quando ele, acho que tinha parceria com um restaurante, não sei se ainda tem, era o Marquês de Marialva, não sei se ainda tem ou não, ele veio ao programa e participou também de um dos nossos primeiros programas. Não sei se foi o primeiro, se foi o terceiro, mas foi naquela primeira semana. E ele falou cada coisa linda. Ele foi tão especial pra mim. Ele deixou a minha autoestima lá em cima, ele me fez me sentir nas nuvens. Olha, vou compartilhar um pouquinho com vocês o VT da primeira participação desse meu convidado, maravilhoso, ilustre, representante da música portuguesa e amado por todos os brasileiros, Roberto Leão. Pode rodar. E eu já recebo ele aqui agora, com muita alegria e satisfação, Roberto. Beleza, linda. Epa, beleza. Não, deixa eu mostrar pro pessoal em casa. Gente, olha que chique esse brilho do Roberto. Normalmente a gente faz isso, né? Então eu disse assim, não, mas quando eu chegar eu vou fazer assim também. Não, olha que espetáculo. Ele disse, vou dançar a noite inteira, com seus amigos você não pode faltar, mas ao chegar fiquei assustado, imaginava meus amigos lá também, pois uma festa sem amigos a meu lado, não há festa, não há fado, não há nada pra ninguém. Roda, roda, vira, olha se roda bem, mas que raio de festa que eu não encontro ninguém. Roda, roda, vira, olha se roda bem, procurei por todo lado. Não há festa, não há fado, não há nada pra ninguém. Muito obrigada, muito obrigada. E olha, muito obrigada por tudo que você falou pro meu telespectador, que é querido, e eu tenho certeza que a gente também fez diferença na vida deles em casa, viu? Obrigada. Vocês estão vendo a Cláudia, não estão? Estão vendo? A Cláudia vai fazer ainda muita coisa, muito, 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 muito especial na televisão brasileira. Grave isso. Que Deus mandar eu. Obrigada por tudo, obrigada pelo carinho, viu? Obrigado, obrigado a você. Obrigado pessoalmente, quero esse abraço aqui pessoalmente, de coração com coração. Aê! Deus te abençoe. Que saudade que eu tava de você. E eu também, estou aqui com o maior amor do mundo. E eu tô muito feliz de você ter aceito o nosso convite. Sem dúvida, quando falou Cláudia e Tenório, não, peraí. Há pessoas que são especiais na nossa vida. Nós todos, uns com os outros, devemos e temos que ser um dia todos muito especiais. Porque é assim que Deus quer. E é assim que nós vamos ser felizes. É o único jeito. É o único jeito. Mas há pessoas na nossa caminhada que têm uma participação mais próxima. Há mais afinidade com a gente. Então você, quando eu via você, quando eu via você fazendo aquela apresentação, eu falei assim, ela vai fazer mais. Mas então eu digo uma palavra que eu acho que, bem portuguesa, que diz assim, antes de te conhecer, eu já sabia que eras boa gente, entendeu? Porque eu te acompanhava através da tua participação. Lá no Shop Tour, né? No Shop Tour, né? No Shop Tour, né? E eu falei, não, ela tá voando. Ela já tá pronta pra voar. Então quando eu te vi aqui e com esse programa, eu falei, pronto, já tá na estrada que tem que ser. Você é maravilhoso. Muito obrigada por todas as vezes que você me encontrou, todas as vezes tão especial. Eu imagino, obrigada por essas portas abertas sempre. Eu vou te convidar pra ficar aqui com a gente até o final do programa, mas a gente quer te ouvir cantando. Vamos cantar? Vamos um pouquinho? Vamos lá, vamos lá. Vai lá, vamos curtir o Trinho Virgulino, curtindo o Roberto Lema aqui, todos os nossos convidados também. Eu juro que eu. Chora, chora, chora Carolina, que esse choro é bom de chorar. Canta, 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 canta Carolina, quando tem vontade de cantar. Chora, chora, chora Carolina, que esse choro é bom de chorar. Canta, canta, canta Carolina, quando tem vontade de cantar. Um coração magoado, não consegue disfarçar. Uma dor que vem no peito, uma vontade de chorar. Mas as vezes é preciso, não se deve segurar. E brilhar mais um sorriso depois de te pisar. Chora, chora, chora Carolina, que esse choro é bom de chorar. Canta, canta, canta Carolina, quando tem vontade de cantar. Chora, chora, chora Carolina, que esse choro é bom de chorar. Canta, canta, canta Carolina, quando tem vontade de cantar. Ei, Carolina O rosto que sorriu é o mesmo que chora A boca que fala é a mesma que canta Canta, Carolina Vem a felicidade Vê-se logo no olhar Canta o coração da gente Canta em qualquer lugar Mas às vezes é preciso Não se deve segurar E brilhar mais um sorriso Depois de desabafar Chora, 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 Carolina Que esse choro é bom de chorar Canta, 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 Carolina Quando tem vontade de cantar Chora, 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 Carolina Que esse choro é bom de chorar Canta, 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 Carolina Quando tem vontade de cantar Chora, 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 Carolina Que esse choro é bom de chorar Canta, 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 Carolina Quando tem vontade de cantar É isso aí, Martinho Às vezes a gente Tem que chorar Mas hoje nós vamos sorrir Cantando Essa chula Isso é chula ou é chote? Isso é chula Pra mim é chote E pra mim é chula Pra você é chula Coisa mais linda Isso é choro ou é chote? Ter um grupo desse é um privilégio Olha, não é? É, é música que eu canto Então, que coisa maravilhosa Brasil e Portugal Tá aqui Representatividade especial Isso não é questão de plantão Nunca Nunca estão fora do plantão Estão sempre trabalhando Sabe essa moça linda? Pode sentar do lado dela Eu quero fazer dois agradecimentos Um deles Vou aproveitar que a Carol Chegou aqui da faculdade Ela vai falar Não me mostra, gente Que eu não tô maquiada Ela não tá nem ouvindo O que é uma criança Uma adolescente, né? Uma jovem no celular Coisa de louco A gente fala e a pessoa Tá no outro mundo, né? Assim na sua casa também? Depois me conta Eu no Instagram lá no direct Pra eu saber Na minha casa é assim É fogo, viu? Mas assim Vou aproveitar que ela chegou Na faculdade Pra agradecer A minha família Pra agradecer Ao meu marido Aos meus filhos Aos meus pais Meus irmãos Meus amigos Que torcem por mim Que são pacientes comigo Que me dão ideias Que me orientam Que oram por mim Né? Muito obrigada Obrigada, viu Carol? Amo você muito Gabriel, Ricardo Todo mundo E quero agradecer também Que a gente tá aqui Florido hoje Olha aqui Olha que arranjo lindo Olha essas flores Olha lá Tá tudo cheiroso aqui também A Wellington Santos Da WS Eventos O site é WSEventosoficial.com.br Quero te convidar pra seguir No Instagram No Arroba WSEventosoficial Entra no Instagram Já dá um curtir Lá no WSEventosoficial Ou entre em contato Às vezes você quer fazer um evento Quer flores na sua casa Entre em contato com eles No 119-5173-6620 Ó Eles vieram aqui Fizeram tudo no maior capricho pra gente Fizeram essas flores todas com muito amor Então vai lá e dá um curtir E deixa uma mensagem pra eles, tá bom? Quero agradecer também a turma Que trouxe as cadeiras Da Renta ao Brasil Do Antônio Carlos Ribeiro Uma das maiores locadoras de imóveis Pras festas e eventos Entregue em todo o Brasil O telefone é 11-39-34-5500 E mais informações No RentalBrasil.com.br Ah, já vi que eu fiquei sem cadeira Vou até tirar daqui Ele vai sentar aqui depois com a gente, Rodrigo? Vai Então, você vai ficar com as flores Essas flores são minhas Que a dona Mara aqui me deu Não, eu vou chamar um convidado Eu queria que vocês prestassem atenção Na história desse menino Ele também Foi Uma obra do acaso Uma artesã A Lua Barbosa Deve estar assistindo ao programa Um beijo pra você, Lua Encontrou esse rapaz No metrô Tocando violino Graciosamente E ela ficou encantada E ela foi conversar com ele E ele falou que tocava violino No metrô Porque ele Queria que as pessoas Tivessem acesso A música boa Olha que doce, né? Porque música transforma Não é, Roberto? Música mexe com a nossa alma E ele tem feito isso, gente Participou aqui do programa Encantou a todo mundo E hoje ele entra Tocando Vai lá Pode soltar o som Que eu quero ouvir João Amaro Cadê? Cadê a música? O suspense O suspense Tudo que é ao vivo Tem que dar um negócio, né? Agora foi Cadê a música? 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 Amém. 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 foi diminuindo o nosso espaço. Quando você chegou, nós tínhamos 28 minutos de programa. Daí o Neto e o Luiz me avisaram que eu ia conhecer a Cláudia e a Cláudia ia pôr o nosso programa na Rede Vida, dentro do Vida Melhor, e eu falei, bom, eu acho que eles vão acabar com o nosso programa. Estamos há nove anos cada vez melhor. Cláudia, você é muito melhor âncora do que eu fui. Nada, nunca, hipótese alguma. Não, Cláudia, você é uma profissional. É como o Leal Previo, é realmente uma mulher que tinha que estar aqui. E o nosso programa, em menos tempo, tem alcançado muito mais gente do que eu alcançava em uma hora. A senhora é maravilhosa. Se não fosse a senhora, eu não saberia nem falar, nem teria amor exigente, né? Para começar, né? Mas nós aprendemos muito, viu, Cláudia? Porque a gente, quando começou aqui, a gente queria trazer um banner para ficar perto da gente, a gente vinha segurando a nossa revistinha na mão. E aí, aos poucos, a gente foi aprendendo com você, né? De ser mais dinâmico, ter uma plástica melhor, porque o nosso conteúdo continua o mesmo. O conteúdo é o mesmo, é um conteúdo transformador e maravilhoso. Mas você passa esse conteúdo de maneira extraordinária. É isso que é importante. O Miguel aprendeu um penteado novo. O Miguel está cada vez melhor. Estou brincando com o Miguel, porque a turma de Aborazinho fala que quando ele vem aqui, ele fica com um penteado bonito, né? Que a Letícia capricha. E juntos somos mais fortes, né? Com a previsão da mãe de Ná, que o Roberto Leal... O Roberto Leal, gente. É, mãe de Ná. E dizer que poucos são aqueles que realmente conseguem ficar nove anos no ar, com o mesmo programa, a mesma qualidade e uma grande audiência. Obrigada. E você realmente o faz brilhantemente. Parabéns. E o amor, a gente só tem a agradecer você. Porque quando nós saímos por aí, o pessoal nos pergunta, você vai estar lá na Cláudia? Ou eu não perco o programa? Mas é por sua causa, não é por nossa, não é? Eu agradeço a todos. E você pôde medir isso no nosso Congresso do Rio, né? Foi maravilhoso. Nossa, só faltaram carregar a Cláudia no colo. Uma chuva de carinho. Fiquei até com medo que te machucassem, porque foi uma festa, não foi? Foi. Foi muito bom. Aline, a gente viu um pouquinho da sua história, né? O nosso telespectador acompanhou aquela matéria que eu fiz na sua casa. E eu disse que muita coisa de lá pra cá mudou, né? Muita coisa. Não só a Maria Flor cresceu e hoje tem oito anos, mas o que mudou na sua vida? Mudou muita coisa. A autoestima mudou. O trabalho, porque naquela época eu tinha medo. O que eu ia fazer, a Maria Flor bebê, eu não queria levar ela pra creche. E as máquinas me deram a possibilidade de trabalhar em casa sem precisar levar ela pra creche. E eu continuei trabalhando, como usou até hoje. A última vez que eu vim aqui, depois que eu cheguei em casa, foi um... Muito mais pessoas souberam o que eu fazia. Então, cada vez eu tô fazendo mais trabalhos, mais trabalhos pra empresas. Meu Deus, mudou muita coisa. E ela faz trabalhos lindos pras empresas. Depois, no final do programa, eu vou passar o contato dali, mas já tá aparecendo aí. Já anota o Instagram dela, porque ela trabalha com muita dedicação, né? Eu amo o que eu faço. Ela é muito talentosa, muito detalhista, faz tudo com muito amor. Deixa eu ver. A Lu, a Lu é uma das antigas. Lu, você falou aqui ainda há pouco, você não sabia nada. Foi seu primeiro programa de televisão, sua primeira participação. É verdade. Você aprendeu. Comecei com vida melhor. Cheguei a primeira vez lá. Gente, pra onde eu olho, pra onde eu viro, o que eu faço, né? Quando me chamaram pra participar, eu avisei. Gente, eu nunca fiz. E aí, rolou todo o carinho da equipe seu, pra me ensinar como fazer. Então, assim, aprendi muito e cresci junto com vocês. E você cresceu profissionalmente também bastante nesses 9 anos, né? Já. Ah, e aí, abri empresa, dou aulas, comecei a participar de outros programas. Montei meu canal no YouTube, olha. E você tá bem. Eu tô acompanhando e fala bem, sabe? Com propriedade, claro, que você entende do que você faz. É gostoso, mas aprende com a melhor, falando, olha. Maravilhosa. Hoje você tem uma participação no Bake Off Brasil, é isso? Não, na verdade, não diretamente. Eu conheço o pessoal todo de lá. Na verdade, assim, a confeitaria é desse tamanho, né? Entendi. Todo mundo se conhece. Mas vários programas, gosto muito de fazer evento. Então, eu tô sempre no meio da fofoca. E aí, eu falei dos bolos. Aqui você já fez um monte de bolo, né? O do Padre Marcelo, eu me lembro bem que você fez um terço, uma bíblia, não foi? Já fiz pro Alessandro Campos o chapéu com a roupinha, né? O de Padre, que eu esqueci o nome agora. Ah, e a Batina. A Batina, é, olha lá. E aí, perdi as contas seus. Muitos bolos. Foram muitos, muitos bolos. E um mais lindo que o outro. Que bom. Clebinho, sua vida mudou, você trouxe até um boleto pra mostrar. Quando você veio aqui, você chorou, você tava endividado. E o Clebinho, quem não viu o começo do programa, ele começou vendendo brigadeiro na Rua Augusta, vendendo com um jeitinho todo maravilhoso de vender. E aí, me conta o que aconteceu de lá pra cá. Uau, primeiro que eu saí daqui, eu fui olhar minhas redes sociais e tava bombando. Olha que legal. Sabe, é, vocês colocaram o vídeo no YouTube, no seu canal, e aí eu pude ver que as pessoas estavam querendo dicas. E abriu um canal que hoje, inclusive, completou 8 mil inscritos. Uau, parabéns. Só dando dica pra quem vende na rua, incentivando as pessoas que muitas das vezes têm depressão. Eu não sei se você lembra, quando eu vim aqui eu tinha perdido um carro, eu ficava esperando o horário do metrô pra poder ir embora pra casa, então eu ficava a madrugada inteira na rua esperando o horário. Foi emocionante e foi uma oportunidade que o programa me deu de saber que eu era capaz, sabe? Eu tô falando isso pra vocês, assim, do fundo do meu coração. Eu sou muito coração, você sabe disso, mas foi uma oportunidade que eu tive ali de saber que eu podia, sabe? Era possível. E eu devia, no dia que eu vim aqui, 150 mil reais. A depressão me levou a fazer vários empréstimos, contratos absurdos. Aqui foram os últimos, que era a última coisa que faltava pra mim poder me livrar disso, sabe? E eu coloquei isso na minha meta e sexta-feira agora eu paguei esse aqui de 44.708 reais e 81 centavos. Olha que coisa boa, gente. Esse aqui de 13.221 reais e 15 centavos. E esse aqui de 1.500, 1.579 reais. E também eu deixei de ser MEI e virei ME por causa do faturamento que estourou. E eu trouxe aqui o documento da Juscesp pra poder mostrar pra vocês. Gente, que lindo! Pode bater a palma. Naquele dia que eu vim, eu vendi uma média de 12 mil reais por mês. Hoje, eu fiz até um vídeo no meu canal ontem, hoje eu faturo uma média de 19 mil por mês vendendo brigadeiro na rua. Você ainda tá vendendo brigadeiro na rua. É possível. E se eu posso falar uma coisa pras pessoas que estão assistindo, é que não desista, acredite, tenha pulso firme, coragem, fé que você vai conseguir. Mas foi com meta. Foi com meta, dedicação. Foi com meta, viu? Não é como o amor exigente tá certo de trabalhar metas. Metas! Você sabe que eu assisti um vídeo do Denzel Washington, que ele falava assim, Cláudio, você pode ter todos os sonhos do mundo. O sonho maior que você quiser ter, você pode ter. Mas você precisa ter meta. E você precisa ter consistência. O que eu fiz, nada mais foi, estou morando em São Paulo também, né? O que eu fiz, nada mais foi do que trabalhar todos os dias, doente, cansado, às vezes querendo desistir. Mas o que eu fiz foi, foi o segredo que me trouxe o sucesso, foi a consistência. Todos os dias insistir e saber que a minha hora ia chegar. Parabéns, Cláudio. Parabéns, Cláudio. Linda história, né, Roberto? Fantástico, fantástico. E são essas coisas, são essas coisas que nos dão prioridade à nossa vida. O som das palavras, o som das nossas atitudes. A gente andando muito próximo do bem, se possível, dentro da filosofia das coisas boas, a gente passa a ser uma coisa boa, porque a gente é o que a gente pensa. Então, é de suma importância. Todos os caminhos são necessários, mesmo aqueles que a gente acha que são cruéis. Esses caminhos vão nos ensinar muita coisa. Há uma frase que todo mundo conhece, que é aquela coisa que não vai pelo amor, vai pela dor. Mas o amor vence a dor. É verdade. O amor vence sempre a dor, porque nós temos uma herança especial. Se nós somos filhos de quem somos, que é Jesus Cristo, por que ter medo de alguma coisa? Ele pode tudo. Agora, nós precisamos é merecer, não adianta pedir, é melhor merecer. Então, a partir do momento que você faz o teu trabalho com a dignidade, faz um trabalho com seriedade, tudo o que você faz, as coisas começam a ficar bem, você fica aberto para tudo, as coisas começam a aparecer. Porque às vezes as pessoas dizem assim, poxa, não tenho oportunidade. Mas que oportunidade você deu para que as coisas aconteçam? Se lamentando, se fechando, está entendendo? Procurando às vezes pessoas que têm a mesma filosofia, que é derrotado, derrotista. É de suma importância. Eu posso dizer uma coisa. Eu hoje estou muito emocionado, estou feliz, porque é muito bom quando a gente pode comemorar as coisas que a gente acredita. Refaz. É mais uma coisa que vai se juntar a teus pensamentos. É mais uma coisa que vai autorizar você a acreditar cada vez mais nesse amor maior. Então, eu estou muito feliz de estar aqui com a Cláudia, porque quando eu via a Cláudia no Shop Tour, quando ela chegava, chegava uma luz. Eu vinha sempre uma luz. Chegava uma luz. Eu falei, isso vai vender. O que ela pegar na mão, vai vender. E eu falei, ela precisa vender mais coisas. Então, o fator que nós estamos vendo aqui, cada pessoa dando um depoimento do que recebeu aqui, ela precisava estar aqui na emissora certa, porque ela precisava exatamente de passar isso. Fortalecer o nosso espírito, fortalecer as nossas atitudes. Então, estar hoje aqui é comprovar tudo isso que a gente acreditava e que o Brasil inteiro acreditou. Eu não fiz mais nada do que senti, falei. Maravilha. Cláudia, e sabe o que nós, que eu gostaria de completar? Olha, no amor a esse gente, nós aprendemos o seguinte. Faça tudo como tudo dependesse só de você. E ponha na mão de Deus e descanse, porque Ele fará a parte dele. Temos que fazer a nossa parte. Temos que fazer a nossa parte. João, e você, João? A produção me contou que você tinha coisas para falar aqui. A coisa mais importante foi que o João foi tocar no casamento do meu filho. Oi, lindo. Ele recebeu os convidados, foi muito emocionante. É muito bom estar aqui de novo, com você aqui, toda a produção, muito legal. E minha vida, depois que eu apareci no programa, que eu fui convidado, convite, agradeço até hoje, mudou de uma forma sem, não tenho o que dizer, né? Justamente o programa, ele faz jus ao nome, transforma as vidas, faz de uma vida melhor. Eu consegui várias parcerias com várias lojas, até mesmo algumas lojas de corda. Cachê de eventos, sempre muitos eventos estão aparecendo por conta do programa. De eu ter aparecido aqui, às vezes eu estou na rua tocando, alguém me olha e fala Nossa, eu te vi no programa Rede Vida com a Cláudia. Muita gente assiste o programa e isso daí deu uma alavancada. Eu gostaria de citar também o que trouxe de bom para a minha vida, né? Foi ter entrado num grupo chamado Avon Violinos. Hoje eu faço alguns cachês com eles. Eu toco e faço algumas performances, né? E também eu tenho uma parceria aí com um patrocínio de cordas, Sansão Cordas, né? Queria deixar aí também o Instagram deles. Muito legal. E não tenho o que dizer, é só coisas boas a partir do momento que eu pisei aqui dentro, desde a recepção até aqui. Que bom. E foi maravilhoso. E foi maravilhoso também ouvir você tocando. E foi uma honra tocar no aniversário do casamento do seu filho, com certeza. Mas para a gente é uma... É algo muito especial saber que você está levando esse amor através da música para o ser humano. Aqui a gente tem algo em comum, né? Eu sei que todos nós amamos muito o ser humano. E amamos muito a vida e muito a Deus, né? E aí, muito obrigada por você estar alegrando esse planeta com a sua música. A música é isso, né? A música tem que mostrar para as pessoas coisas boas e alegria, independente de onde for. Então, assim, está aqui um prazer com esses caras aí. Eu vejo eles direto aí nas redes sociais. Muito bom participar de um programa com todas essas pessoas que têm histórias lindas, maravilhosas. Só a gente grande. Oh, Cláudia. Amigo, acredite que a vida é um dia após o outro Assim como as folhas de um livro que vai se lendo Um dia uma página triste, outro dia um sorriso nascendo A gente está sempre aprendendo a existir Caminha comigo o futuro fica logo ali na frente A sombra de Deus sobre os homens é um presente Olhar da janela de um sonho é viver o amanhã que há de vir Amigo, acredite que a vida é um espelho e ela vai lhe sorrir Muito lindo, maravilhoso Obrigado. 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 Obrigado.